Gente, para a cadeia! Gente! Gente, eu fui... Fui presa. Gente, eu fui presa. Gente, eu fui presa, sério. Eu sou irmã do... Matheus. E eu sou irmã... Eu sou irmã do Reinaldinho. Fala, papai Zara, como é que você está? Não, tu vai ficar com ele. Onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Ai, estou com frio. Ih, nós não vai postar isso não, né? Não. Para! Para, tira o dedo, é sério. Para de me gravar, ó. Eu não estou lhe gravando. Filma na casa. Ó, gente, ela é rock. Fã do rock. Ó. O tatinho dela. Minha mãe. A mãe dela. A mãe dela é chica, gente. É, a mãe dela é chica. 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 Me devolva esse celular. Vou gravar você. Gente, ela é um pouquinho maior do que eu. Ela tem oito, eu tenho seis. Seis. Olha, gente. Ela ligou o chuveiro. Eu vou fazer xixi aqui mesmo. Eu vou fazer. Você não vai postar isso, né? Não. Um pouquinho. Eu também estava ficando molhado com o cabelo louco. Deixa eu mostrar eu para vocês. Então, gente. Vamos para o meu barulho. Gente, a gente está em Nova York. Então, vamos entrar com ela lá nos chuveiros. Se não é chuveiro, gente, vai dar. É duxo. É duxo. Gente, ela vai molhar a câmera. Vamos entrar aqui com ela. Sai daqui. Vai, 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 vai como não. Vai, vai, vai. Como não para baixo, para cima ou para baixo? Para baixo, para baixo. Gente, ela é muito fã de roupa. O cabelo dela é preto. Mentira, mas o cabelo é preto longe. O cabelo dela é preto. A roupa dela é preta. Mentira. A sandália dela é preta. O cabelo da Luna é preto. Mentira, a bunda dela é preta. É sério, gente. A bunda dela é bem pretinha. É não, gente. É sim. Minha bunda é bem branquinha, gente. É porque eu sou toda branca. Claro, Patricinho. Vai. Olha, gente, o portão é quase da mesma cor de eu. É, vai ser muito, ele é bonitinho. Tem que ir. Olha, gente, quase da mesma cor. Ó, pele com pele. Gente, a minha de cabelo. Loivo. Com pele. Tá jogando água em mim. E a câmera tá ficando baçada. Procede a tua câmera, viu? Eita, não, não. Gente, ela me molhou, gente. Eu não acredito mesmo. Aneus. Já tá me molhando. É lá, tá molhando o lugar da mãe. É lá, tá molhando o lugar da mãe.